Prefeito, hoje foi a posse da nova diretoria da OAB, Sucessão Caxias. Qual a importância de fortalecer essa parceria institucional? Em primeiro lugar, parabenizar as mulheres desse país, especialmente Caxias, que colocam à frente da OAB uma grande grande, com muita determinação, um desprendimento, um amor pela profissão, com certeza, para uma grande gestão da OAB, Sucessão Caxias, dentro do município de Caxias. É uma prefeitura parceira, nós entendemos que a OAB também é uma melhoria, desacrando a sociedade, para defender o direito do futuro. Essa parceria, com certeza, a abstenção passará entre os homens mais voltados e todos nós possíveis, como está aqui. E tem o nosso parabéns, nós agradecemos a convite assim de ter uma compreensão, que somente através, através dessa reunião, que nós somos a gente se preparar. Não, não é uma melhoria, não é uma melhoria, não é uma melhoria. Eu estou aqui. Essa questão é de poucos escolhos. Foi necessário, a gente pode fazer escolha. Ou separavam, ou de frio, ou de digital, e aprendiam a conviver com as pequenas filhas. E assim, com certeza, a comunidade cada dia mais, contribuindo para o Brasil, que nós vamos ser a nossa história. Obrigado.